Boa noite JC, boa noite amigos da São Felipe FM. Estamos aqui mais uma vez, prestigiando este evento. Um evento assim, nosso amigo Genilso vem assim organizando. Essa é a sexta edição. Está de parabéns a todas as equipes que vieram aqui em São Felipe participar. Todos nós aqui sabemos do esforço, sabemos também da garra que nosso amigo Genilso tem à frente dessa escolinha de boxe. E sim, somos de duas. Estamos aqui não prestigiando, como também ajudando ao longo do tempo também. E acredito também que depois de um evento desse, que a cada ano que passa tem crescido, acho que tem que, os olhos do poder executivo, dos empresários, tem que se voltar mais. Até porque são jovens que estão buscando, trilhando um futuro melhor. Está de parabéns a todas as equipes que vieram aqui, de diversas cidades. E também, JC, divulgando o nome do nosso município, no cenário do boxe. E estamos aí também, mais uma vez aqui, participando e contribuindo, ajudando neste grande evento.